Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui minhas redes sociais, me segue lá e eu faço o vídeo react. E o vídeo react de hoje é no mais, parceria da Anitta com seu… Quase marido, que eu não vi falar que ela pediu no casamento, enfim. Anitta com Murda Bits, Quavo, Jim Barber e Farrell. Só gente enorme, digamos assim. Tô bem ansiosa, porque pelas préviazinhas, gente, vai ser um clipisaço. Não só pelas préviazinhas, mas pelas pessoas envolvidas, entendeu? Eu tô muito ansiosa, gente, tô aqui na estreia. Então, bora! Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajuda a nada. Eu tô quase batendo 3 milhões de inscritos. 3 mil inscritos, então me ajuda nessa. Deixa seu like se você gosta de vídeo react. E também o comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. Bora começar. Tá muito tarde, então eu não vou poder fazer muito barulho, tá, galera? Então vai ser uma reação assim, às vezes, pequenininha. Toronto, Canadá. Bacardi. Uma leve publicidade, Beats. Um jogo também. Muito boa a imagem. Nossa, que imagem. Vai ser clipizão. Não mais. Border Beats, quadra de bá, caneta e farrel. Gente. Olha a Anitta, gente. Olha a qualidade da imagem. Eita! O quadro é dos amigos, não é? Linda, Zopa, Perri. Olha essa imagem. Passada. Bonita, linda. Ela fleta muito bem com a câmera. Fica passada. Nossa, gente. Que imagem boa. Cadê o Farrel? Será que ele tá na produção? Eita. A Anitta é muito sexy. Oh, oh, oh. What the fuck? Dimbabue do Meiro Mar, gente. Com sereias. Olha a imagem. O look dele. Nossa, muito bom, gente. Não parece que é fundo verde. Esse lance de gravarem com a pessoa embaixo, tá super em alta. Tem vários clipes que tá tendo isso. Dentro do mar. Oh, oh, oh. Tá vindo a Anitta, eu acho que agora. Oh, oh, oh. O Quavo é tipo o dono do babado, parece. Tá fazendo toda a canção. Uou! Olha o look. A missá, veja, ela falou… Gente, o óculos. As mulheres, elas estão no pandeiro invisível. As mulheres, elas estão no pandeiro invisível. Olha, olha o look. Olha o look. Olha o look. A bota, gente. Parece que eu já ouvi essa música. Será que é um look? Gente, que nem a Arlenos. Mano, as mulheres estão no pandeiro invisível. Gente, que qualidade. Passada. Direção by Jackson. What the fuck? Can I murder a bitch? Girl, don't do it. Gente, muito boa. A parte da Anitta é muito boa. Muito boa, eu quero já ouvir no fone, assim, pra poder prestar atenção mais. Com certeza, se eu tivesse um momento que a minha mãe mexendo, se eu estivesse dormindo, eu estaria gritando, porque eu amei muito. A qualidade é muito boa. Eu amo um clipe assim, gente. Inovando muito, tá ligado? Tipo assim, no jogo da câmera, no jogo de coisas invisíveis, sabe? E no mar, muito foda. Além da qualidade perfeita. A Anitta tava lindíssima nos dois looks que ela usou. Então, muito bapho. Eu amei. Agora, me diz você, o que achou de nó mais dessa parceria aí de merda? O Fahel, eu acho que tá na produção, né? Fahel de bálvula, que eu adoro de bálvula com a Anitta. E o quadro, eu amei, gente. Sério, eu amei. Então, comenta aqui o que você achou. Te convido pra assistir outros vídeos aqui do meu canal. Eu tenho um pouco de tudo, inclusive da Anitta. Tem tudo de bálvula também. Dá pra mandar tomar legal, viu? Não esquece de se inscrever, deixar o like e me seguir nas minhas redes sociais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.